Eu estou aqui de novo na comunidade Palimiu, onde fui atacado várias vezes e até agora a Polícia Federal e o Exército não vieram para fazer segurança. Isso é muito revoltante, as comunidades estão muito com medo ainda, os carimpeiros estão atacando mais à noite, então também muita gente está com malária, doente, crianças, então isso está sendo muito revoltante e até agora a Polícia Federal não chegou e o Governo Federal não tem nenhum planejamento como vai interferir do Governo Federal para fazer parte de segurança. Estamos muito tristes, estamos revoltados também pelos bandidos que estão nos atacando de noite, de dia também, juntamente com a pessoa dos carimpeiros que estão atacando, atirando. Muito triste, isso não é bom para nós, isso não é bom mesmo, porque todos os seres humanos da sociedade brasileira tem que ser respeitados, tem que ser respeitados e isso, infelizmente, nós não estamos vendo disso, tá? Tudo isso é muito problemático, a nossa comunidade é problemática, muito triste, pretendemos, os não indígenas têm que respeitar, pretendemos viver em paz, com tranquilidade, nós pretendemos viver também nosso rio limpo, a nossa terra também, sem furado, queremos viver, nós não queremos viver desse jeito. Também, infelizmente, a Polícia Federal, até agora ninguém chegou, completou cinco dias, estamos pedindo um grande ajuda, apoio para a TVNT nós. isso não está chegando, vocês, a autoridade maior lá em Brasília, da FUNAI também, pretendemos, vocês têm que conversar, decidir para olhar para nós, para olhar para nós, para vigiar, segurança está em volta.